Opa! Vamos lá então. Nesse vídeo aqui eu vou te falar algumas dicas pra você tocar melhor e conseguir evoluir tocando o hino número 1 do Inário 5 da CCB. Primeira coisa aqui é uma dica bem simples, né? Duas coisas que eu vou te falar nesse vídeo se baseiam pra você tocar bem esse hino. Então presta bem atenção. São duas coisas que se você estiver prestando bem atenção nisso, se souber trabalhar direitinho o seu hino, a qualidade do hino que você vai tocar vai subir muito, tá bom? Mas antes de a gente começar, se você está gostando, se você gosta do vídeo, sempre não se esqueça, clica no likezinho, no joinha, dá o joinha, deixa um comentário, se inscreve no canal se você não se inscreveu e ativa as notificações. Nós estamos entregando de graça esse vídeo pra você, querendo te ajudar. Se você gostar, uma forma de você agradecer, de você retribuir pra gente é você fazendo isso, porque você ajuda o nosso canal a crescer, compartilhando nos grupos, comentando aqui, compartilhando pro pessoal, assistindo e deixando o like. Essa é a forma que você tem de nos agradecer se você gostar do vídeo, tá bom? Vamos lá então. Bom, esse aqui é o hino 1. Duas coisas. Ricardo, quais são essas duas coisas que você falou que se eu fizer, eu vou conseguir melhorar muito bem o meu hino na hora que eu estiver tocando? Primeira coisa, o aproveitamento de arco aqui, ele é um hino bem quadradinho. Aqui é o que a gente chama lá no nosso curso que eu ensino pros nossos alunos, que tem exercício preparatório, que tem músicas, que a gente trabalha essa habilidade, pra ficar... porque é uma habilidade. Eu vou te explicar uma coisa aqui que é uma habilidade. Se você souber trabalhar essa habilidade, desenvolver ela, não é só aplicar, é você desenvolver. É o que a gente faz com os nossos alunos no curso. A gente desenvolve essa habilidade, que é a habilidade do arco alternado. Você vai produzir um som de qualidade. Mais uma vez eu falo. Muita gente toca e toca na pontinha. Toca com aquele movimento de braço aqui, o braço do cisne, que a gente fala. Parece um cisne o braço, faz assim. Gente, não tem isso, não faça isso não. Olha, repara aqui no meu braço, no meu punho, como que eu vou fazer essa parte aqui. Olha a qualidade do som, do que eu toquei aquela hora, pro que eu vou tocar agora, ó. Você percebe? O som preenche o espaço que tem. O som vai, projeta o som do violino. Isso vai, toca lá, quem tá ouvindo, toca a alma da pessoa, o sentimento da pessoa. Não é uma simples pessoa tocando, a pessoa olha e fala assim, ah, que legal, tudo bem. Quando você aproveita bem o arco, nesse arco alternado, nessa habilidade que eu tô falando pra você, você consegue tirar o melhor som que você pode. E quem tá ouvindo, sente aquilo, tá? O que que é o arco alternado? Você vai usar o arco longo, pras notas de um, de dois tempos. E um arco mais curto, pras notas, pras colcheias, pras notas de meio tempo. Tá bom? Como assim, Ricardo? Mas e essas notas curtas? Presta atenção, a nota curta, ela deve estar ou pra cima, ou pra baixo. Ela não deve estar nesse caso aqui, desse hino. Ela não deve estar no quadrado, ela não deve estar na região central. Vou tocar mais uma vez pra você perceber isso, ó. Aqui tem duas pra cima, eu usei metade e metade. E aí terminei com duas pra baixo, aí vou retomar o arco. Percebeu? Isso aqui vai ser fundamental pra mudar a qualidade do seu som, tá? Se você quer dar um passo a mais, Ricardo, eu queria tanto aprender essas técnicas, essas habilidades. Sempre aqui nos nossos vídeos, embaixo, na descrição ou no primeiro comentário, nós temos o link do nosso curso online. Você paga baratíssimo, baratíssimo, pra fazer aula com a gente. Não tô aqui pra vender ele, como eu já falei em outro vídeo. Mas se você tiver interesse, fizer sentido, quiser dar esse passo, tem os links aqui abaixo pra você saber mais, ok? Seguindo então, segunda dica, a primeira dica é o aproveitamento lá, o arco alternado pra você fazer essa habilidade aí. A segunda dica que vai fazer você melhorar a sua afinação, né? Qual que é? Vai fazer você... Ah, Ricardo, eu tenho uma dificuldade um pouco pra tocar afinadinho esse hino, porque ele tem três bemóis. E agora essa dica é matadora pra você. Mas antes de eu falar ela, deixa eu lembrar uma coisa aqui que eu tava esquecendo. Siga a gente no Instagram, arroba dicas para violinistas, e lá tem uma caixinha de perguntas, sempre os nossos stories. Acompanhe os nossos stories, as nossas postagens, tá bom? Deixa o seu like lá, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, as suas dúvidas nas caixinhas de perguntas que a gente posta lá, e a gente conversa lá no dia a dia da semana. É um lugar pra gente se encontrar lá e trocar uma ideia. Eu e o Felipe estamos sempre por lá. Então se você tiver alguma dúvida daqui, que você viu nesse vídeo, pode escrever lá também, ok? No nosso Instagram, arroba dicas para violinistas. Bom, Ricardo, como eu melhoro a afinação que você falou então? Então, é o seguinte, forma da mão, padrão de dedos. Você tem que entender aqui qual é o padrão de dedos que a sua mão vai utilizar, né? Quem é nosso aluno, aí se você é nosso aluno do curso online, você já tá sabendo o que eu tô falando. A gente trabalha muito isso lá com alguns exercícios de padrão de dedos. Então entenda a forma que a sua mão vai trabalhar, que geralmente nesse hino aqui, na corda lá e na corda mi, é essa forma de mão, ó. Essa forma aqui, tá? Então, se você entender que a sua mão trabalha nessa forma, fica mais fácil de você acertar a afinação. Você vai ver que a mão não sai dessa forma. E aí você vai... Por exemplo, o dedo 3 de referência. Você sabe, o dedo 3 é o Ré aqui da Lá, né? Se ele estiver bem afinadinho, você sabe que o 4 mi bemol é só você encostar nele, ok? Então, utilize referências pra trabalhar a forma da sua mão. Se você prestar bem atenção na forma da sua mão, no padrão de dedos, como a gente ensina os nossos alunos, através da nossa metodologia, da nossa técnica, você vai tocar muito afinado. Você pode ver. Entra aqui no canal, nós temos sempre postando os alunos, os nossos alunos do curso online. Repare na afinação dos nossos alunos. Você vai ver que todos eles tocam com uma afinação muito boa. Porque o segredo tá aí nos padrões de dedo. Tá bom? Então, cuidado, lá no finalzinho, tem uma oitava. Como assim uma oitava, Ricardo? Se você desafinar aqui, até a vovozinha que nunca fez aula de música percebe. Porque é mi, mi. É um intervalo, né? É uma oitava. Então, estuda essa parte pra você conseguir acertar bem direitinho essa oitava, porque faz diferença, principalmente, se você estiver tocando sozinho. Tá bom? Ricardo, uma dica pra eu tocar oitavado, esse hino. Bom, terceira posição. Acha a terceira posição, entenda o padrão de dedos. Entendeu o padrão, você vai tocar. Assim, a terceira posição pra esse hino aqui é molezinha. O que vai te ajudar é você pegar a gravação que eu tenho aqui no canal. Eu gravei os 480 hinos. Então, pra quê? Sem vibrato, sem oitavado. Pra que você tenha uma boa referência de tempo e de afinação. Pra você pôr no seu ouvido o fone e tocar comigo fazendo uma oitava acima. Pra você melhorar a sua terceira posição. Se te ajudar isso, eu fico feliz. Ok? Não se esqueça. Se inscreve no canal, se você não se inscreveu ainda. E deixa o seu like, o seu comentário aqui no vídeo. Se você estiver gostando. Pra ajudar a gente. Beleza? Bom, e no finalzinho, Ricardo? No finalzinho, tem um mida aí. Não dá pra fazer na terceira posição. Extensão de dedo. Extensão de quarto dedo. Você vai fazer extensão, ainda mais porque é Ré e o Mi é bemol. Então, tá grudadinho, né? Olha lá, meu amor. Cuidado que a extensão, todo mundo erra no quê? Quando faz a extensão, mexe a mão de lugar. Não. Extensão. Você tá com a mão aqui, só estica o dedo do quadro e volta depois. A mão não se mexe. Senão, você desafina. Se você gostou, segue a gente lá no Instagram. Link pro nosso curso tá sempre aqui na descrição, se você tiver interesse. E a gente espera que você possa estar... Esse vídeo possa estar te ajudando aqui sempre. Esse conteúdo que a gente posta aqui no canal. Muito obrigado e até mais. Desculpa e mais um vídeo bajo cá inveja. E aí Desculpa e mais um min. Esse vídeo Deiretexto Um dia Cuidado A CIDADE NO BRASIL